Música Ó, flashzinha e vou fazer uma smoke que dá pra tu... Ah, tá, cara... Bateu nele? Bateu e espontou pros caras, né, Hugo? Quer apostar quanto? Eu tô na minha sala lindinho. Ó, quer apostar quanto? Que ela vai falar assim, ó... Oi! Fica vendo, eu vou até mutar. Ela vai entrar e vai falar assim, ó... Oi! Só escuta. Oi! Alô? Oi, oi, oi. E aí? Tem que acomparei. Certo. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Ah, eu acho que ele vai. É, plantando, plantando, ó, o guarda tira a mira, beleza droga, droga, você não viu o que aconteceu, por trás de você eu fiz um regaço velho, você nem viu que você tava mirando pro bomb, não, não sei, faz o que quiser, eu vou pegar a outra K, tem uma K aqui ó, isso, o cara tava lá, Joga o seu game, Lidinho, não, mas é mentira, acho que não vai esperar não, é isso, Lidinho, é isso, Lidinho, a maior humilhação da vida dele, Lidinho, Mas Dinoco, ele pega o Electronic, e uma chance também para o Bit, ele é traduzido, Yael está lá, saiu, e agora, simples, tão rápido para o trigger, ele estava em uma desadvantagem lá, mas não se sente como é, de Yael's POV, Bomb to be planted, courtesy of Simple A man advantage, but for how long, Simple does seem to be, of, had quite the pep talk, what's going on, he's come into this overtime, truly possessed by a Counter-Strike I don't think he's quite done yet, another one for Simple, only SHZ remains, and Simple, terrifying presence, is gonna pull the trigger onto another Mais véi 饭 Joga muito Recwou, secou T.M.F, Gal, tem M.F, cuidado Eu sou B Attack Ele tá vindo base, tem base, eles vão, é B, tá, é B, pode tirar 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 B, não flecha nenhuma nenhuma não, não flecha nenhuma Como é que o cara sabia que eu tava aqui? O cara voltou e me olhou lá! O cara matasseu, véi! Me peguei! Jogo, jogo, jogo! Tem base, meu armeado! Ai, Jesus! Esse aí morreu, mentira! Tem muito tempo! Tem um planto? Eu vou dar cover, eu vou dar cover, tio! É outra bang? É outra bang? Não, não, não! Aí, 10! Para só, para só! Tapete, um preso! Apaga, eu apago você! Aaaah! Vou bangar uma, vai! Foi! Sai o resultado, meu teste de Covid deu negativo, graças a Deus! Pô, então, eu tô aproveitando a tua... Pô, então, eu tô aproveitando a tua... Pô, eu tô nervoso a 3 dias já, mano! Não sabia, turma! Pô, então, Toma, aproveitando a tua felicidade, vou divulgar a minha aqui também, que a cirurgia não vai ser necessária. Boa. Beleza, hein? Olha, é só a Calgódia, hein, velho? E a última Calgódia. Minha mãe vai ser vacinada dia 25. Que beleza, hein? Meu pai foi vacinado, ô, Bru. Nossa, que beleza, velho. Meu pai tomou a primeira dose já, graças a Deus, velho. Que cutia. Eu vou ser pai. Que? Oi? É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então, não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. E a faculdade, Liminha? Eu diminuei 50% de carga horária. Humilde, hein? Então, é... Estou quase saindo de tudo. Liminha, não sai de tudo não, tá? Não pede demissão. Aquilo que eu falei pra tu é pra você trancar, né? É. Não vai sair da faculdade, Liminha. Estou morto. Calma. Onde? Estou morto. Oh, levei lá. CT. Estar. Praticamente. F***. Conta-me enquanto eu pego. Isso é um f***. F***. Nunca vi o Cacerato e o Yuri perder um clutch assim, 2x3. Nunca, nunca, nunca. Ah, mas o Galzica. Então observe. Oxi. Ai, machucou, hein? Uma entrada só. Se eu conseguir cair bombe sem tomar dano, bom pra você. Já vi, vi. Acabei ligado com o Cacer. Obrigado. Dona, você tem um smoke. Vai na mira. Pega primeiro. Vai, 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 vai. Arme na mão, arme na mão. Tem um cara que só liga o jungle, talvez. Não vai ter mais pro bombe, não. Confia. Isso, pode botar. Morreu plantando. Não, não morreu, não morreu. Esse cara tava dominando solo. Opa! Mais um brilhante. Gostei, gostei. Papureta, papureta. Vou plantar pra nós. Dinheiro nós tem. Tá. E posso ganhar ainda, hein? Estou achando... Ó, agora é três. Beleza. Já mudou de posição, ó. Ó, ó. Tá entrando na mente. Já mudou de novo. Agora um. Ó. É mentira dele. Difusão, difusão. Calma, calma, manito. Ai, papai! Fala dele, Brasil! E não consigo dormir. Aí quem que me bota pra dormir? O Breche. O Breche me bota pra dormir. E aí... Também dá... Dá good, né? O Breche faz tudo, meu. O Breche é sensacional. 15 a 12. Faltou um round pra fechar. O bom que se fechar é que eu já paro de trabalhar. Mas eu tô torcendo pra God Saint, pra... Porque é Brasil, né? Sim. Mas tu tem seu lado bom. Não foi nada. Agora valoriza. Chama. Chama. Errou. Pera! Pera! Não, pera não, mano! Não, não. Sim, sim. Tá bom. Não. Eu vou ficar maluco se a gente perder esse round, velho. Eu vou ficar maluco se a gente perder esse round. Não é hora, não. É rush, pensamento, fosso, tipo, cara. Não acabou. Não, eu já tô abalado, BT. Boutalha, boutalha. Vai, boutalha. Vai, boutalha. Volt, 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 volt. Aí, opera! Vai tentar operar, p***, o Symbol. Vai pra p***. Que pariu quem tentou fazer isso, velho. Tio, você é moleque, velho. Tira essa farda preta, velho. Você é moleque, cara. É inacreditável. Será que ele me ouviu aqui? Do lado do outro, do lado do outro. Tô bom, tá bom, homem. Toma, toma, toma! Tá, beleza, p***. Toma, toma! Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. O Bess indica. Agressivar? Bora. Bá, bá. Bá, bá. Mano, cadê minha USP? Eu tô sem USP. É a hidrofona base. Trollou. Tem B, tem B. Tem B, tem B. Ah, eu tô sem USP, mano. Ah, eu tô sem USP, mano. Uh! 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 Um. 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 Um! Uh! Um! EZ!